Olá, nessa aula eu quero trabalhar com vocês aqui alguns exercícios que eu acho interessantes envolvendo EDO de primeira ordem. Alguns deles vão envolver substituições, mudanças de variáveis, enfim, e outros exercícios vão ser trabalhados porque eu acho que eles são interessantes por características diferentes. Alguns porque permite a gente trabalhar diversas técnicas de solução para a mesma equação e aí a gente entender algumas características importantes quanto às soluções de equações diferenciais ordinárias usando a teoria clássica. Então, nos próximos minutos, nós vamos trabalhar basicamente com exercícios envolvendo EDO de primeira ordem e todo o conteúdo de EDO de primeira ordem, ok? Então, vamos ao primeiro. O primeiro exercício é bem interessante porque, a priori, você tem uma EDO onde você tem uma função dividida no lado direito e você tem a derivada de primeira ordem igualada a um quociente de duas funções envolvendo T e Y. A informação que você tem só de olhar para a equação é que o Y é sua variável dependente, o T é sua variável independente e você está procurando aí uma Y de T que satisfaça essa equação, podendo ela ser uma solução implícita também. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero mostrar para vocês como a gente ataca essas equações, tá? Não é que a gente bate o olho e sabe qual técnica usar, né? A gente bate o olho na equação e sabe o que fazer. Não é isso, tá? Basicamente, a gente vai investigando a equação diferencial, a gente vai fazendo perguntas para ela e ela vai respondendo para a gente algumas coisas. Então, geralmente, a gente pergunta coisas com respeito à natureza. Então, por exemplo, essa EDO seria linear. Bom, claramente ela não é linear. Por quê? Porque você tem ali um termo Y² no numerador, né? Além disso, você tem um Y no seu denominador que vai multiplicar com a sua primeira derivada. Então, só isso já faz com que a sua EDO seja não linear. Então, você já sabe por essa análise que você não vai usar a técnica de EDO linear para resolver essa equação. Então, vamos para a próxima, né? A gente olha agora, a gente pergunta se ela é uma EDO exata. Então, a gente vai fazer uma manipulação algébrica aqui bem simples, né? E vai, o que a gente vai fazer? Vai jogar o TY multiplicando a primeira derivada, né? Vai fazer aí um jogo de sinais, onde a gente tem 4T² mais Y² menos TY que multiplica a derivada igual a zero. Bom, seria essa EDO exata? O que a gente pode... como que a gente pode analisar isso? Bom, a gente vai analisar, verificando as derivadas parciais de M com relação a Y, que é o termo que não acompanha a derivada, né? A gente vai verificar se essa derivada parcial é igual à derivada parcial do N com relação a T, ok? E por uma derivação parcial simples, a gente percebe que essa equação não é separável, ok? Bom, vamos para o próximo. Qual a próxima pergunta que a gente faz? Será que eu consigo encontrar um fator integrante que dependa apenas de T ou de Y que torne essa EDO exata? É assim que a gente investiga. Então, de imediato, a EDO não é separável também. Então, isso quer dizer o seguinte, bom, eu abandonei essa ideia. Então, essa é a minha técnica de solucionar. Eu cheguei aqui e vi que a EDO não é exata, né? E me perguntei o seguinte, será que eu consigo encontrar um fator integrante que faz... Um fator integrante que depende apenas de T ou de Y que torne a EDO exata? Bom, eu acho meio complicado de você encontrar isso, porque olha o que vai acontecer. O que você precisa para ter um fator integrante, nesse caso, para a EDO exata? Você precisa ter aqui uma soma das derivadas parciais dividido por M ou por N que dependa de apenas uma das variáveis. Se você fizer uma olhada rápida ali, você vai ter, então, que você vai ter ou menos T vezes Y... menos a derivada de T vezes Y, menos a derivada de 4T quadrado mais Y quadrado com relação a Y. Ou você vai ter essas duas derivadas parciais, você vai ter sempre uma subtraindo a outra no numerador, dividido por o N ou pelo o M. Então, olhando assim por cima, eu não acho que seja tão simples a gente encontrar esse fator integrante. Pode ser que você encontre, mas acredito até que com um pouco de manipulação algébrica você encontra. Mas eu prefiro investigar outras coisas antes de me desgastar com isso. Então, eu vou investigar se a EDO é separável agora. Ok? É imediato que ela não é separável. Por que é imediato que ela não é separável? Porque você não vai ter como colocar as variáveis Y e T em um em cada lado da equação. Você pode até tentar, mas você vai ter sempre um T dividindo um Y quadrado, ou você vai ter sempre um T quadrado que divide um Y, e isso não vai permitir que você coloque essa EDO na forma separável. Ok? Mas, em contrapartida, eu consigo observar, olhar para ela e falar assim, olha, será que essa EDO não é homogênea? Né? Porque eu tenho ali uma subtração de polinômios em T e Y. Então, às vezes, será que eu consigo escrever ela em termos de Y sobre T? Então, aí, nesse caso, o que você faria? Eu dividiria tudo por T vezes T² vezes Y², tá? Mas, a priori, a gente vai fazer a mudança de variável agora. Em vez de escrever ela em termos de Y sobre T, que é o que a gente fez quando a gente trabalhou com EDO homogênea, agora a gente já vai fazer a substituição direto. Então, eu já vou investigar se ela é homogênea. Fazendo o quê? Fazendo uma mudança de variável. Qual mudança de variável? U é U igual a Y sobre T, né? Então, dessa forma, eu consigo encontrar que Y é igual a U vezes T e que a derivada de Y é a derivada de U que multiplica T mais U. Isso aí a gente já tinha conversado sobre essa mudança de variável na aula sobre EDO homogênea, tá? Que também está linkado aí para vocês, para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas mudanças de variável que a gente fez lá na equação diferencial. E aí, o que vai acontecer? Aonde tem Y, eu vou substituir por U vezes T. E aí, eu vou chegar no seguinte. Eu vou chegar em U' vezes T mais U, que é o meu Y', igual a 4 dividido por U mais U. É muito fácil de você chegar nisso depois que você fizer todos os ajustes ali de dividir, multiplicar, né? Porque no numerador você vai ficar com o quê? 4T quadrado mais U quadrado T quadrado. No denominador, você vai ficar com T quadrado vezes U, né? Então, aí você vai fazer uma simplificação com os T quadrado e tal, você vai chegar exatamente aonde eu estou te falando, tá ok? Bom, então aí, o que que acontece? Agora, perceba o seguinte. Perceba que nessa nova equação, U' vezes T mais U igual a 4 sobre U mais U, você tem somando U a dos da igualdade, né? Então, eles vão se simplificar. Então, você sabe que a derivada de U vezes T é igual a 4 sobre U. E essa é uma ideia separável. Eu passo U para o lado do U', né? Separo ali o meu U' em DUT, jogo U DT multiplicando U4, UT dividindo U4, e aí eu fico com uma ideia separável. Aí basta integrar em ambos os lados, né? Você vai integrar em ambos os lados e vai chegar em U quadrado sobre 2 igual a 4LN de T, né? Mais C, ok? Você vai, então, chegar que U ao quadrado é 8LN de T mais C, tá bom? Logicamente, você não vai me dar a solução na variável U. Você vai me dar a solução na variável Y. Como? Ora, a substituição que nós fizemos foi U igual a Y dividido por T. Então, aonde tem U, eu coloco Y dividido por T. Então, nós vamos ficar com Y ao quadrado sobre T quadrado igual a 8LN de T mais C, tá? Ou seja, Y ao quadrado, 8T quadrado, LN de T mais C vezes T quadrado. Então, agora o T quadrado está multiplicando C. E aí, eu consigo encontrar que a minha solução é Y de T igual a mais ou menos raiz de 8T quadrado LN de T mais C vezes T quadrado, tá? Eu cometi algumas licenças matemáticas aí, né? Por exemplo, no LN, a gente precisaria colocar que ele é... que é o módulo do LN, né? Mas eu estou deixando implícito aí que, na verdade, esse 8 que multiplica o LN, ele vai lá para o expoente do T, como uma propriedade aí de logaritmo. 8LN de T é o LN de T elevado a 8, né? Então, é um expoente par, tá? Eu tomei essa licença matemática aí de não colocar o módulo dentro do LN, mas tem que colocar, tá bom? Tem que ter esse cuidado, ok? Mas como esse 8 vai lá para o expoente do LN, eu não tive muito esse rigor, ok? Então, era isso, perceba que é assim que a gente investiga, é assim que a gente resolve uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Você vai tentando encaixar a sua equação nos modelos que você tem, né? Lembrando que, muito provavelmente, você vai conseguir encontrar um fator integrante que transforma essa ADO numa ADO exata, de acordo com aquela manipulação que a gente fez, tá? Muito provavelmente, eu não fiz de cabeça, eu não tentei encontrá-lo. Depois que eu resolvi, usando a técnica da ADO homogênea, eu não me preocupei em voltar lá e verificar se tinha um fator integrante, tá? Então, a gente encontrou a nossa solução geral, né? Para esse exercício. Exercício 2. Agora, eu tenho um exercício muito parecido também, tá? É dy dt igual a y menos 4t dividido por t menos y. Esse, inclusive, é um exemplo do livro do Boyce, tá? Então, a primeira coisa, essa é a ADO não linear, porque você tem aí um y no denominador, né? Então, ou ele vai estar multiplicando... Ou ele vai estar no denominador, ou ele vai estar multiplicando a sua primeira derivada, o que caracteriza a não linearidade, tá bom? Ela não é separável e você não vai conseguir encontrar um fator integrante que a torne... Aí, na verdade, tem um erro de digitação, né? Essa ADO não é exata, né? E não será possível encontrar um fator integrante que a torne exata com as técnicas que a gente tem nesse momento, tá bom? Então, a gente vai usar, novamente, uma mudança de variável para transformá-la numa ADO separável, porque ela também não é separável, obviamente, porque os dois, tanto o numerador quanto o denominador, dependem aí de ty e são somas, né? Então, isso complica bastante para nós para encontrarmos uma manipulação algébrica que transforma essa ADO numa ADO separável, tá? Então, novamente, nós vamos para... para a mudança de variável. Mas agora, né? Eu já vou te mostrar como que a gente se inspira, né? Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por t, e aí é como se eu não estivesse fazendo nada, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, eu fico com y sobre t menos 4, 1 menos y sobre t. Temos uma ADO homogênea de novo. Então, a gente já sabe qual é a mudança de variável que a gente vai fazer, o igual a y sobre t, e o que vai ser o meu y linha, né? Vai ser o linha vezes t mais u. E aí, é só aplicar a substituição, tá? Por que que eu fiz outro exemplo igual? Porque a grande sacada desse exercício está na... na... na integração, tá? Então, perceba. Como que a gente vai fazer? Você vai deixar o t multiplicando a derivada, vai jogar esse u para o outro lado, vai fazer o mínimo múltiplo comum dele, né? E aí, você vai encontrar que ele é u² menos 4 igual a 1 menos u. Ou seja, você tem t vezes a primeira derivada que multiplica t vezes a primeira derivada igual a u² menos 4 dividido por 1 menos u. Essa é uma ADO separável. As variáveis já estão separadas, né? Basta a gente agora separar o du e o dt. Então, o que que vai acontecer? Essa divisão de polinômios que está do lado direito vai passar para debaixo do du e o dt vai passar sendo dividido pelo t. Tá? Então, você vai ficar com 1 menos u, né? Dividido por o quadrado menos 4 du dt igual a 1 sobre t. Por que que fica assim? Porque, ó, quando você passar aquela divisão de polinômios dividindo é como você passá-la multiplicando só que inversa, né? Então, você fica com essa estrutura logo jogando o dt para o lado direito agora é só integrar em ambos os lados. Tá? E aí, perceba que a integração do lado esquerdo ela não é uma integração trivial. Ok? Você vai ter que usar frações parciais integração por frações parciais aí para resolver essa essa integral do lado esquerdo. Do lado direito não é ln do módulo de t mais c. Normalmente, eu cometi a minha licença matemática ali de não colocar o módulo mas tem que ter o módulo. Ok? Do lado esquerdo você vai ter que usar técnicas de integração um pouco mais robustas. Você vai usar a integração por frações parciais e depois você vai usar a integração por substituição e uma propriedade de logaritmo para chegar nisso que está aí do lado esquerdo. Lembrando que no nosso artigo de exercícios lá do site você tem isso feito em detalhes inclusive essa integração. Eu tenho essa integral está feita em detalhes lá no nosso artigo do site. Vai lá olha vê como que isso foi feito qualquer dúvida é só entrar em contato. Ou seja nós encontramos então uma solução implícita dessa Edo em U e agora falta a gente encontrar a nossa solução em T. Então é fácil aonde tinha U eu coloco Y sobre T e aí a gente conseguiu a nossa solução implícita que obviamente você não vai conseguir encontrar uma solução explícita nesse caso. Pode até ser que você encontre mas ela vai demandar um esforço que não é necessário essa solução implícita já me basta. Ok? Exercício 3 Esse exercício 3 é bem interessante sabe observe que você tem uma estrutura uma estrutura diferente né você tem um T menos Y que multiplica DT menos DY né você tem aí um produto como que você vai como que você vai trabalhar com isso né se eu não me engano esse é um exemplo do Boyce também é um exercício do Boyce tenho quase certeza tá de imediato é CDO é não linear porque certamente você terá o fator Y que multiplica a primeira derivada tá você pode dividir tudo por DT né e aí você vai ficar com 1 menos a primeira derivada de Y com relação a T e aí na hora que você aplicar a distributividade você obviamente vai ter um Y multiplicando aí a primeira derivada e que faz dessa EDO não linear tá então a gente vai atacar essa EDO essa EDO de primeira ordem de uma forma diferente do usual ok observe o seguinte dividindo a minha equação por DT eu vou encontrar exatamente T menos Y que multiplica 1 menos Y linha né ok o zero a gente se preocupa com ele depois vamos manipular ali o nosso lado esquerdo da equação tá bom e aí agora vamos aplicar a distributividade então você vai pegar T menos Y vai multiplicar por 1 T menos Y menos Y que multiplica 1 menos a derivada de Y ok desculpa T menos Y que multiplica a derivada de Y ok então chegamos exatamente nessa estrutura T menos Y mais Y linha Y menos T igual a 0 se você olhar você fala será que essa EDO é exata se você for olhar ela é exata derivada parcial de M com relação a Y menos 1 derivada parcial de N com relação a T menos 1 ok mas eu vou usar outra coisa essa minha EDO está igualada a 0 então o que que eu vou fazer eu vou passar essa minha eu vou passar um termo da minha equação para o outro lado tá então o que que acontece você fica com Y linha igual a Y menos T igual a Y menos T tá então você fica com Y linha igual a 1 tá então é simples a sua solução é Y de T igual a T mais C tá perceba que a gente não usou nenhum método não usou nada só ali alguns ajustes de sinal tá e aí você encontra exatamente que o Y linha é igual a 1 fazendo uma manipulação algébrica né um passo adiante você poderia ter usado a CDO exata você iria conseguir encontrar muito provavelmente o mesmo resultado que eu ou um resultado equivalente utilizando a técnica da CDO exata mas aqui eu quis mostrar pra você que dá pra você resolver algumas equações diferenciais de primeira ordem né é algumas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem sem se preocupar tanto assim com técnica às vezes você tem um caminho mais simples do que usar uma técnica pré-definida fique atenta fique atentos a esse tipo de abordagem óbvio essa abordagem demanda um pouco de experiência matemática mas é um exercício interessante da gente trabalhar bom além dela ser separável e a gente resolver ela daquela forma a gente consegue encontrar a mesma solução observando que ela também é uma ideal separável né desculpa ela é exata ali eu cometi o mesmo erro de digitação que eu cometi no outro exercício não é separável exata né então a gente voltou lá naquela manipulação algébrica que a gente tinha bonitinho lá o nosso m e o nosso n né agora eu já parti da estrutura que ela estava no enunciado original eu não dividi por dt né e aí a gente consegue mostrar que as derivadas parciais que a gente precisa são iguais ela é exata e aí a gente encontra lá a tal da psi né que vai ser solução da EDO né e e aí é só a gente fazer as contas pra encontrar né você vai integrar uma das suas derivadas parciais e aí você vai chegar exatamente na mesma solução tá bom é não vou entrar nos detalhes da solução aqui a gente já falou bastante sobre solução de EDO exata nos outros no nas outras aulas né aí a gente usa basicamente o raciocínio pra solucionar a EDO exata não tem nada demais a única coisa que a gente vai fazer um jogo aí pra conseguir chegar exatamente no resultado que a gente tem é renomear essa constante menos raiz de 2k e nós vamos chamar ela de c e nós vamos chegar exatamente na mesma solução tá porque menos raiz de 2k é uma constante qualquer quando o k varia dentro do coxo dos números reais então ela pode ser chamada de uma constante c tá ok então é um bom exercício ver se você consegue resolver essa EDO como EDO exata o que eu queria mostrar pra vocês nesse exercício era que dava pra solucionar ela enxergando ela como tanto como uma EDO exata quanto como sem usar nenhuma das técnicas que a gente empacota as nossas equações diferenciais de primeira ordem tá bom exercício 4 se o exercício anterior a gente usou dois métodos diferentes um a abordagem de EDO exata e outra uma abordagem mais direta um ataque direto aí a nossa equação diferencial sem encaixá-la em alguns dos métodos agora eu vou pegar essa equação diferencial e vou resolvê-la por 3 metros diferentes e nós vamos encontrar a mesma solução tá então vamos lá e essa já adianto com essa solução c dividido por cosseno de t quadrado ou se você preferir c que multiplica secante de t ao quadrado tá qual é a nossa EDO menos 2ty seno de t quadrado dt mais cosseno de t quadrado dy igual a zero se você observar essa EDO ela tem uma estrutura que te impulsiona a resolvê-la como uma EDO exata né como você tem trigonomia funções trigonométricas tanto o seno quanto o cosseno você não vai tentar verificar se essa função é uma função homogênea dificilmente você vai atacá-la com essa abordagem com sucesso não que você não possa ter funções homogêneas não que você não possa ter EDOs homogêneas quando você tem coeficientes que envolvam seno e cosseno não é isso mas é porque vamos dizer que o custo-benefício da matemática que você vai ter que usar não vale a pena tá então vamos lá essa EDO de primeira ordem é uma EDO exata lógico essa é a primeira abordagem que você vai tentar né então você vai lá vai derivar o seu M com relação a Y ou o seu N com relação a T vai verificar que eles são iguais então vai usar agora a nossa técnica de solução de EDO exata né que vai nos dar uma Psi de TY que vai nos oferecer uma solução implícita da EDO de que forma derivada de Psi com relação a T igual a M derivada de Psi com relação a Y é N né e aí a gente vai encontrar que a nossa Psi de TY é Y cosseno de T quadrado mais K muita atenção nesse simplesmente dessas derivadas parciais até a conclusão que nós chegamos de qual é a função que vai nos dar a nossa a nossa solução implícita tem todo um caminho que eu aconselho você a percorrer aí como exercício tá então resolva escolha uma das duas para integrar lembra que você tem que deixar aí uma funçãozinha que depende da outra variável né porque na hora de integrar parcialmente ela pode ser anulada depois deriva parcialmente de novo igual ao N encontra aí qual é a sua a sua funçãozinha que está faltando né então vai lá e faz aconselho você até dar uma pausa no vídeo agora e fazer encontrar aí que a sua psi de ty é y cosseno de t quadrado mais uma constante tá encontrado isso o que que acontece a solução da nossa ideal vai ser dar implicitamente então por y cosseno de t quadrado mais uma constante igual a outra constante né então aí você vai jogar esse k1 para o outro lado então k1 menos k2 é uma constante c então você tem y cosseno de t quadrado igual a c logo y é igual a c dividido por cosseno de t quadrado ou y é igual a secante de t quadrado tá que é exatamente o que a gente tem então ó a gente resolveu essa EDO como se ela fosse uma EDO exata e encontramos que y de t que é a nossa solução é c seno de t ao quadrado ok mas essa EDO também é uma EDO linear tá você olha como que essa EDO é uma EDO linear né se você olhar direitinho é porque a gente tem a gente é traído pela impressão a gente é traído pela impressão do monstro mas observa as trigonométricas estão envolvendo apenas o t né as quadráticas estão envolvendo apenas o t em y você tem apenas a a derivada né da y de t depois que você dividir tudo por t e o seu y que não tá ele não tá envolvendo nenhuma função não linear né então pensa olha essa EDO pode ser linear né então a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica pra encontrar isso mas é uma manipulação algébrica bem simples a primeira coisa você vai dividir ela toda por dt né pra você ter a sua derivada de y com relação a t né isso que a gente tem é uma forma diferencial então a gente divide tudo por dt e aí a gente vai observar o seguinte o coeficiente da minha primeira derivada é cosseno de t quadrado que depende apenas de t o coeficiente que multiplica y é menos 2t seno de t quadrado que por mais que ele seja complexo depende apenas de t eu estou igualado a zero ora isso é uma EDO linear então agora pra usar a regra só você usar a regra de derivação nesse caso você poderia aqui você poderia você poderia dividir tudo por constante t quadrado aí você ia integrar o coeficiente que multiplica y né ia encontrar o seu p de t ia jogar na exponencial né ia jogar multiplicar em toda a sua EDO mas aí fica simples de você perceber o seguinte ora o que eu tenho do lado direito do lado esquerdo da minha equação é exatamente a derivada do produto do cosseno de t quadrado vezes y né logicamente você vai ter que usar a regra da cadeia e a regra do produto pra ver isso mas é exatamente tá é a derivada do cosseno de t quadrado vezes y se você não tá acreditando em mim faz aí deriva pra você ver que vai dar exatamente o termo que você tem aí do lado esquerdo da sua EDO linear tá bom ou seja do lado direito você tem zero do lado esquerdo você tem a derivada do cosseno de t quadrado y ora então se eu integrar em ambos os lados eu vou ter que o cosseno de t quadrado y é igual a uma constante né ou seja y é igual a c sobre cosseno de t quadrado ou c vezes a secante de t quadrado ou seja a gente usou até agora dois métodos no primeiro ela foi exata no segundo ela foi linear e encontramos os dois métodos eu vou voltar no slide anterior porque se você for for perspicaz você perceber o seguinte olha se eu jogar então na primeira linha lá que a gente tem depois que a gente divide por dt ora se eu jogar esse termo independente que não está multiplicando a minha y linha para o lado de lá e passar o y dividindo e o cosseno de t quadrado dividindo eu vou ter uma ideia separável se você é perspicaz você a hora que eu estava desenvolvendo ideia linear o seu cérebro já te levou para isso então é exatamente o que nós vamos fazer no terceiro método essa edo de primeira ordem também é separável tá então a gente vai voltar lá na manipulação algébrica que nós estávamos fazendo para a edo linear e aí agora ao invés ao invés de abordar ela com aquela mesma solução da edo linear que é perceber que esse lado esquerdo é a derivada do cosseno de t quadrado vezes y nós vamos jogar esse menos 2t seno de t quadrado y para o outro lado e aí o sinal negativo some ok nós vamos passar o y para baixo do dy que nós vamos transformar a y' em dy dt né vamos passar o dt multiplicando e o cosseno de t quadrado dividindo então olha que interessante você ficou com dy sobre y igual a 2t seno t quadrado dividido pelo cosseno de t quadrado dt tá ou seja se você integrar em ambos os lados você encontrou a sua solução integrar do lado esquerdo é muito simples ln do módulo de t aí você fala pra mim poxa mas integrar esse outro lado aí hein bom deriva o cosseno de t quadrado né ficou derivada do cosseno de t quadrado menos seno de t quadrado vezes 2t opa menos 2t seno de t quadrado é o que tem no numerador exatamente então você vai usar uma substituição simples e a menos do sinal você vai conseguir resolver essa EDO essa integral de uma forma muito simples encontrando que você tem menos ln do cosseno de t quadrado mais k então aí você já teria uma solução implícita dessa EDO atacando-a pela EDO pela pela lógica da EDO separável tá mas a gente quer chegar na mesma solução pras 3 perceba que aí é uma solução implícita mas ela é uma solução implícita que é equivalente àquela solução explícita que a gente achou nas outras duas formas de solucionar essa EDO tá vamos chegar lá então bom se o ln do módulo de y é igual a menos ln do cosseno de t quadrado mais k então o nosso y de t é igual a E elevado a menos ln do cosseno de t quadrado mais k então vamos lá que o k foi junto para o expoente tá eu preciso fazer eu preciso fazer isso por causa dessa constante k senão era só igualar o que está dentro do ln mas como tem essa constante k eu preciso fazer jogar na função inversa tá então o que eu fiz eu coloquei E elevado a ln do módulo de y sobre o y então ficou com y sobre t e coloquei o lado direito também tudo numa exponencial tá bom então agora nós vamos olhar as igualdades para o lado direito né então você vai ficar com E elevado a k vezes E elevado ao ln do módulo do cosseno de menos 1 aí não é não estou falando da função inversa tá aí eu estou falando do cosseno elevado a menos 1 então essa notação ela ficou um pouco confusa ela tinha que estar fora do módulo mas eu não estou falando da função inversa eu estou falando do 1 é do 1 sobre o cosseno de t quadrado tá bom o cosseno elevado a menos 1 não é uma função inversa então nós temos E elevado a k vezes elevado ao ln do módulo do cosseno de t quadrado elevado a menos 1 por que que fica assim propriedade de de exponencial né quando você 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 tem produtos de mesma um produto de potências de mesma base você conserva a base soma os expoentes então agora você está fazendo o passo inverso né você tem uma base com expoentes somados então isso é dois produtos de mesma base tá bom então esse elevado a k vai virar uma constante c e aí elevado ao ln vai anular você vai ter a sua função não é que ela vai anular você vai ter a função identidade né você vai sobrar com cosseno de t quadrado elevado a menos 1 então só sobrou com c vezes o cosseno de t quadrado elevado a menos 1 ou seja c dividido pelo cosseno de t quadrado ou seja c vezes a secante de t quadrado que é exatamente o que nós encontramos nos outros dois métodos então observa bem o que aconteceu eu tenho uma equação diferencial que você pode resolver ela por três abordagens diferentes porque ela é uma EDO separável ela é uma EDO separável ela é uma EDO linear e ela é uma EDO exata ah eu preciso resolver pelos três métodos eu sempre preciso investigar não não precisa o que eu estou te mostrando aqui é existem equações diferenciais de primeira ordem que você vai conseguir resolver por métodos diferentes tá e que se você tiver um pouquinho de paciência você vai conseguir encontrar a mesma solução mas que na característica implícita das suas soluções ou seja as soluções implícitas elas podem ser diferentes mas elas são soluções equivalentes tá bom então é isso que eu queria mostrar para vocês com esse exemplo essa equação diferencial ela é um pouco mais robusta ela é um pouco mais mais intrincada você tem aí 2xy y' mais 2y quadrado igual a 3x menos y você poderia trazer esse 3x menos 6 para o lado esquerdo e aí ela ficava igual a 0 você podia verificar se ela era uma EDO exata será né você poderia tentar manipular algebraicamente para ver se ela é uma EDO linear você poderia até tentar ver se ela é uma EDO de Bernoulli por exemplo né por causa desse y quadrado né mas nesse caso por causa desse termo independente aí eu não sei né esse 3x menos 6 complica muito as coisas para nós nós vamos fazer uma mudança de variável nesse caso né eu gosto bastante desse exercício porque ele foge um pouco do do usual e ele dá para a gente uma uma técnica de solução uma mudança de variável diferente tá nós vamos fazer qual mudança de variável 1 igual a y quadrado por quê se você primeiro porque o y quadrado aparece no seu segundo termo multiplicado por 2 e segundo que se você for derivar esse termo y quadrado com relação a t ele é 2y vezes y linha e 2y vezes y linha é um termo que aparece multiplicando x no seu primeiro termo então você tem 2x y vezes y linha tá então inspirado nisso a gente busca essa mudança de variável y quadrado igual a u então daí a gente tem que o nosso u linha é 2y e aí o que que acontece a gente vai substituir então no lugar do y quadrado fica u então você vai ficar com 2u 2xy y linha vai virar x vezes y linha por quê porque 2y vezes y linha é igual a u linha e aí o que aconteceu a sua equação antes que estava bem feia ela ficou x u linha ou seja derivada de u mais 2u igual a 3x menos 6 que claramente é uma ideia linear você só vai ter que passar ali dividindo por x né e aí você fica com u linha mais 2x mais 2 sobre x vezes u igual a 3 menos 6 sobre x tá aqui você vai usar a técnica da edo linear que a gente trabalhou na aula passada né integrar 2 elevado a x achar uma uma primitiva de 2 elevado a x colocar numa exponencial multiplicar a sua edo usar a regra do produto de derivada integrar em ambos os lados e você vai encontrar x quadrado vezes y quadrado igual a x ao cubo menos 3x quadrado mais c como a sua solução como a sua solução implícita tá então logicamente eu não vou entrar em detalhes aqui de como resolver essa edo usando a técnica da edo linear porque isso foi conteúdo na nossa aula passada né que eu vou deixar linkado aí pra vocês aonde tem essa aula todos os nossos artigos sobre equações diferenciais ordinárias primeira ordem estão linkados na descrição do vídeo pra gente facilitar pra você encontrá-los né inclusive o sobre edo linear de primeira ordem tá então vai lá e olha se você ainda tiver com dúvidas mas aqui o meu objetivo era mostrar pra vocês uma outra forma de você fazer uma substituição né nós nos inspiramos aí numa mudança de variável que você troca todo o termo que não tem derivada que é o 2y quadrado e que a derivada dele tá multiplicando né tá encaixada exatamente lá no termo com a sua primeira derivada tá bom eu acho esse exercício bem interessante mais um aqui um último pra gente conversar né você tem xy linha menos y igual a x ao cubo sobre y elevado a y sobre x a gente não precisa nem falar que essa edo é não linear né a não linearidade aí tá tá saltando naquela exponencial e no no denominador ali que tem um termo y também né e essa edo essa edo a gente olha pra ela e fala nossa mas isso aí vai ser complicado não dá pra mexer com edo separável ela não vai ser exata meu senhor o que eu vou fazer com isso né obviamente ela não é exata você tem um termo ali bem simples que tá multiplicando a primeira derivada e um termo muito complexo né que vai tá sozinho e por esse termo complexo sozinho você sabe que você não vai conseguir encontrar um fator integrante tá bom é até interessante você fazer essas análises por você mesmo pra você perceber o porquê né pra você entender o porquê é importante você desenvolver isso aí é ao lado numa numa folha pra você entender o que que tá acontecendo tá mas nós vamos usar uma mudança de variável u igual a y sobre x sim a mudança de variável da edo homogênea inspirado pelo que? inspirado pelo que a gente tem no expoente obviamente né e também porque aí a gente já conhece qual vai ser a nossa mudança pro y linha e toda essa coisa tá bom se a gente fizer essa mudança de variável então o que está multiplicando o que está no expoente daquele e vai ficar u então você tem elevado a u né não vai mudar nada pro x a gente vai ter que fazer alguns ajustes mas nós vamos fazer ajustes no y tá por quê? porque pra ficar mais simples pra não ter que mexer com denominadores essas coisas então trocamos o x por u o y é u vezes x né porque isso vem da nossa própria mudança de variável e aí vamos substituir todos os u's todos os y por u vezes x exceto por u mais u e aí nós vamos nós vamos trabalhar algebricamente né aí depois de fazer essa mudança de variável você vai trabalhar algebricamente e aí a sua equação vai ficar bem interessante porque ela vai ficar u e elevado a menos u du igual a dx ou seja você vai chegar numa edo separável aí você fala pra mim meu deus como que você chegou nisso faz a sua manipulação que você vai chegar exatamente nisso tá logicamente você você vai chegar em du dx igual a a elevada a u sobre u né você vai ter isso e você vai jogar tudo pra um lado só o que interessa é que agora simplesmente você vai integrar né em ambos os lados e vai encontrar você vai integrar em ambos os lados pra você integrar do lado du você vai ter que usar uma integração por partes essa é uma edo essa é uma integração clássica inclusive uma integração que já apareceu na nossa se eu não me engano é uma integração que apareceu na nossa aula passada tá de edo linear é uma integração por partes clássicas envolvendo elevado a menos u e um polinômio de grau 1 tá e a integração do lado integração aqui do lado direito é simples né vai sobrar x mais c tá lembrando que você vai ter que colocar em todos os us da sua solução y sobre x e aí você vai chegar nessa solução final y mais x é igual a x que multiplica a nossa constante menos x e elevado a y sobre x tá bom então era isso que eu queria conversar com vocês aqui umas soluções rápidas de algumas equações diferenciais eu não quis entrar em detalhes de integrações de método de solução que a gente já conversou antes eu queria focar nas mudanças de variável e nas abordagens que a gente pode ter e também mostrar pra vocês que algumas EDOs você pode solucionar por métodos diferentes e encontrar a mesma solução ou soluções implícitas equivalentes tá bom era isso qualquer dúvida é só me procurar bons estudos tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma